E no quadro saúde de hoje nós vamos falar do conjunto de reações químicas que ocorrem no organismo e que também tem reflexos com a idade e outros fatores, o metabolismo. E quem vai explicar tudo pra gente é a doutora Camila Moretti que já está por aqui. Camila, boa tarde pra você. A gente sempre ouve falar metabolismo acelerado, metabolismo lento. Como que a gente consegue medir esse funcionamento do metabolismo? O metabolismo é sempre um gatilho, um gap quando alguém entra num processo de emagrecimento. A gente sempre fica pensando ali, será que eu tenho metabolismo lento? Isso que é o motivo pelo ganho de peso? Mas existe um exame que realmente a gente consegue medir o metabolismo que é a caloriatria indireta no repouso. É um exame simples feito no ambulatório, no consultório, que a gente põe uma máscara e essa máscara ela mede o oxigênio e também mede a produção de gasto carbônico. Com isso a gente sabe a taxa metabólica basal, que é o responsável por 70% do gasto energético diário nosso. E durante esse exame, Camila, existe alguma recomendação específica? A gente só precisa de um jejum de 4 horas e 15 minutos é necessário pra gente fazer o exame e conseguir realmente medir se você tem metabolismo normal, lento ou acelerado. A maioria das pessoas hoje tem um metabolismo lento e isso realmente está associado com um estilo de vida não saudável. Então, pessoas que a gente não dorme hoje o que deveria, não come o que deveria. Então, quanto mais a gente tiver um estilo de vida saudável, mais próximo do normal vai ser o nosso metabolismo. Esse tipo de tecnologia, Camila, tem ajudado no processo de emagrecimento? Tanto no processo de emagrecimento, como também na hipertrofia e ajudar também as necessidades especiais de pacientes doentes. Hoje a gente sabe quanto a gente tem que ofertar de caloria pra aquele paciente e como a gente faz o processo inverso do emagrecimento saudável, preservando massa muscular. Então, é possível também durante esse exame saber o que o corpo utiliza como substrato energético, ou seja, o que ele consome, se é mais carboidrato ou mais gordura. Ou seja, um parâmetro importante pra você ter também qualidade de vida. Sim, além de ter qualidade de vida, a gente também precisa saber ali se aquele paciente se adequou àquela dieta que a gente propôs. Então, além disso, existem estudos que mostram também o coeficiente respiratório, que é um dado que a gente tem no exame, se ele tem risco maior ou não de síndrome metabólica. Então, não é só sobre dieta, é sobre qualidade de vida e sobre uma vida mais saudável lá na frente. Isso é muito importante o que você falou, porque assim, a gente acaba associando um processo de emagrecimento, de melhor condicionamento físico só à alimentação. E é importante ter um monitoramento específico de outros quadros também. Super, porque não é só a dieta que vai fazer você ser saudável. É muito importante, mas a gente precisa do movimento. A pessoa precisa fazer atividade física, dormir com qualidade de 7 a 9 horas. Não se expor a tóxicos como bebida e cigarro, né? Pensar também no contato com a natureza, pensar também em realmente ter relacionamentos saudáveis para manutenção de comportamento e hábitos saudáveis, que vai levar a gente a ter saúde ao longo do tempo. Camila, muito obrigada pelas informações e a gente se vê na próxima terça. Obrigada, Jelta. Obrigada, Jelta.